Quantas provas são necessárias para conseguir uma aposentadoria rural e um salário maternidade? Auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão? Se você quiser saber a resposta dessas perguntas e muitas outras informações importantes relacionadas às provas, assista esse vídeo até o final, pois eu garanto que ele vai te ajudar bastante. Olá, sejam bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar trazendo informações importantes sobre a quantidade de provas dos benefícios rurais. Então já vai deixando o like e caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, pois sempre estou trazendo novidades sobre os benefícios para trabalhadores rurais. Então, de acordo com o ofício circular número 46 do INSS, não é mais realizada a comprovação da atividade do trabalhador rural segurado especial por meio de entrevista rural, assim como não devem ser tomados depoimentos com parceiros, confrontantes, colaboradores, vizinhos ou outros. Além disso, desde 18 de janeiro de 2019, a declaração sindical emitida por sindicato rural não mais se constitui como documento a ser considerado para fim de comprovação da atividade rural. No ofício circular número 46 do INSS, também diz que na análise de benefícios de aposentadoria para fim de cômputo de carência, deverá ser apresentado no mínimo um instrumento ratificador contemporâneo para cada metade da carência exigida no benefício. O instrumento ratificador é o termo que atualmente utilizam para as provas. Então se diz que deve ter no mínimo um instrumento para cada metade da carência exigida e a carência necessária da aposentadoria é 15 anos, entende-se que é necessário ter uma prova em cada período de 7 anos e meio. Então, se for requerer um benefício de aposentadoria rural e declarar que trabalhou de 2005 a 2020, no caso 15 anos, a pessoa terá que ter no mínimo uma prova em cada período de 7 anos e meio. Uma prova entre o período de 2005 ao primeiro semestre de 2012 e outra prova entre o segundo semestre de 2012 a 2020. Caso a pessoa declare mais de 15 anos, será necessário mais provas referentes àquele período adicional. Assim, ele será reconhecido e ratificado. Já para os demais benefícios, como salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente e outros, deverá ser apresentado pelo menos um instrumento ratificador anterior ao fato gerador, observado o limite temporal de 7 anos e meio. Isso quer dizer que a pessoa deve apresentar pelo menos uma prova antes de acontecer o fato gerador. Lembrando que o fato gerador do auxílio doença é incapacidade para o trabalho. O fato gerador do auxílio reclusão é a prisão. O fato do auxílio acidente é o acidente. E o fato gerador do salário maternidade é o parto, o aborto não criminoso, a adoção ou a guarda judicial para fim de adoção. Então, é necessário para conseguir esses benefícios, pelo menos uma prova emitida antes desses fatos. E essas provas também não podem ser muito antigas. Nesses casos, elas não podem ter mais de 7 anos e meio. Lembrando que toda e qualquer prova vale para qualquer membro do grupo familiar, devendo o titular da prova possuir condição de trabalhador rural no período pretendido. Caso contrário, a pessoa interessada deverá apresentar provas em nome próprio. Agora vou dar uma sugestão de acordo minha prática. No ofício diz que é possível conceder a aposentadoria com duas provas, sendo uma para cada metade da carência e os demais benefícios rurais somente uma prova antes do fato gerador. Mas aconselho que mandem o máximo de provas que puder. Tenho percebido também que as provas que são preenchidas à mão não estão sendo reconhecidas, pois elas são muito vulneráveis, pois pode ser fruto de fraudes. As melhores provas são os documentos emitidos por cartório, também aqueles que são reconhecidos firmas em cartório, as notas de créditos rurais, INCRA, ITR. Enfim, os melhores documentos são aqueles que não podem ser emitidos na data atual com datas retroativas. E o melhor documento, na minha opinião, é a DAP, o Documento de Apetidão ao Pronaf. Quando aparece um cliente e ele tem DAP, fico logo alegre, pois dificilmente o benefício não será concedido. O benefício só será negado se tiver algo que descaracterize a condição de segurado especial. Mas, do contrário, ele será aprovado. Eu tenho um vídeo no canal falando como comprovar a atividade rural para requerer o salário maternidade, aposentadoria e o auxílio doença. Vou estar deixando o link na descrição. Após esse vídeo, você vai lá dar uma conferida. Vou estar disponibilizando também o arquivo do Ofício Circular nº 46 da NSS no meu grupo do Telegram. Quem tiver interesse, basta acessar o link que está na descrição. E se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e valeu!